E hoje é uma alegria muito grande saber que esse sonho, esse sonho da nossa comunidade, esse sonho do Bolinho, do Sr. Michel, do Alvo, da Vânia, dessa edição da primeira corrida que a Eva está sendo concretizada. E nós estamos nos preparando, nos preparando para o centenário, que é o próximo ano. E você, que está conosco, vocês que estão conosco, mais uma vez sucesso, parabéns nessa primeira edição. Márcio, eu quero agradecer de coração, porque você nos ajudou a se tornar com esse sonho, se tornar, se realizar. Realizar. Eu quero dizer mais uma vez, o nosso muito obrigado mesmo a todos vocês. Eu quero estar na próxima. Eu quero estar, com certeza, correndo junto com vocês. Vamos adorar.